Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículo 6 a 11 Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus observavam Para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhe Jesus eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado O bem ou o mal salvar uma vida ou deixar que se perca Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem estende a tua mão O homem assim o fez e a sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si O que poderiam fazer contra Jesus Querido irmão, querida irmã Que bom começar uma semana de trabalho Ouvindo Jesus que fala com uma pessoa que tinha uma enfermidade, um defeito Levanta-te, vem para o meio Vem para a nossa convivência Eu quero propor a nossa vivência Desse dia da palavra de Deus Que nós dizemos sempre, todos os dias é a palavra de vida eterna E é verdade Porque quando vivemos esta palavra Ela nos traz a vida verdadeira Se cada um de nós tiver durante este dia Gestos que incluem os outros na convivência Atitudes que valorizem aqueles que estão mais afastados Que sofrem mais, que passam maiores dificuldades Sentimentos que deixem para trás qualquer rejeição Preconceito Capacidade de vencer as antipatias Que podem existir dentro do nosso coração Se isso começar a acontecer em nós Nós que fomos sim misericordiosamente acolhidos Recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo Entramos, sim, nós todos, querido irmão, querida irmã Entramos pela porta da misericórdia Pela porta da bondade de Deus E aí, Jesus diante daqueles homens que ali se encontravam Cheios de dificuldades Cheios de preconceitos Afinal de contas, Ele vai fazer alguma coisa ou não Libertemos-nos de tudo isso Muitas vezes, coisas superficiais, passageiras, secundárias Nos atrapalham de ter um relacionamento aberto e livre com as pessoas Olhamos para Jesus Reconheçamos o jeito com que Ele nos acolhe E peçamos a sua graça para fazer da mesma forma com os outros Palavra de vida eterna Música Música Música